Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn e hoje eu vou trazer mais uma receita deliciosa aqui nesse canal. Vou fazer uma torta dos sonhos. Vou mostrar pra vocês os ingredientes e aí a gente já vai pro passo a passo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações pra você sempre ficar ligado quando saem mais vídeos novos por aí. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou estar utilizando leite condensado, chocolate em pó solúvel, se você quiser usar chocolatado pode, mas ele vai ficar muito doce, claras, gemas, creme de leite, maisena, açúcar, leite, baunilha e os nossos bombons de sonhos de valsa. Eu vou começar a preparar o creme branco e aí a gente vai pro fogão agora que eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente vai estar preparando. Então primeiro eu vou começar a fazer o meu creme branco. Eu vou dissolver a minha maisena com o meu leite. Eu vou pôr um pouquinho aqui e vou dissolver. Vou colocar o restante do meu leite. junto com o meu leite condensado. Vou peneirar minhas gemas e vou pôr a minha baunilha. com o fogo desligado eu vou mexer até dissolver tudo aqui no meu creme. Agora eu vou ligar o meu fogo no fogo baixo e vou mexer até engrossar. Depois que ele engrossou ele vai ficar assim, ó. Na hora que você levar ele pra geladeira ele vai ficar mais grosso, tá? Aí agora a gente vai reservar isso daqui. Agora a gente vai fazer o nosso creme de chocolate. Eu agora vou dissolver a minha maisena com um pouco do meu leite. E agora eu vou acrescentar meus outros ingredientes até engrossar o meu creme de chocolate. Depois que o seu creme de chocolate ficou bem grosso agora a gente vai reservar ele. Depois que você fez os seus dois cremes o creme branco e o creme de chocolate agora a gente vai fazer o creme de merengue. Eu vou bater minhas claras em neve e aí depois eu vou acrescentando aos poucos o açúcar. E aí E aí E aí E aí E aí Ele vai ficar assim, parecendo um suspiro E aí agora a gente vai pôr o creme de leite Vamos bater mais um pouco Depois que eu bati, eu vou reservar ele Agora eu vou começar a picar os meus bombons Depois que você picou os seus bombons, agora a gente vai começar a montar a nossa torta dos sonhos Primeiro eu vou pôr a camada branca Depois que você pôs a camada de creme branco, você vai agora colocar os seus bombons picados Feito isso, agora você vai pegar o seu creme de chocolate e vai pôr por cima dos bombons Agora você vai pegar o seu merengue e vai pôr por cima Eu vou decorar com raspas de chocolate Mas se você quiser colocar os seus bombons picados em cima, também vai ficar muito bonito Pronto, agora eu vou levar na geladeira em torno de umas 3 horas E eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou Mas só de olhar, olha aqui que lindo Já dá pra ver que tá uma delícia, né? Eu já tirei a minha torta da geladeira Ela ficou de um dia pro outro, mas se você quiser deixar umas 3 horas, ela fica super boa Vocês vão ver como que ela é uma delícia Agora nesse final de ano, ela cai super bem na ceia de Natal Eu já vou ficando por aqui Deixa o seu gostei, se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho das notificações Pra você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo Eu te vejo na próxima e um grande beijo E aí Tchau, tchau.